Música Olá, muito bom dia pra você. Há mais alerta de chuvas fortes acompanhadas de ventanil e até granizo nas regiões do Alto Paranaíbe e Noroeste Mineiro. Nesta terça-feira foram registrados muitos estragos em Patos de Minas. Alguns trechos de ruas e avenidas ficaram alagados. Árvores foram derrubadas e uma caiu sobre um carro. Representantes da empresa de transporte coletivo urbano de Patos de Minas pedem que vereadores aprovem tarifa social a ser paga pela Prefeitura. Patos de Minas atinge meta de vacinação contra polio, mas também prorroga a campanha. Iniciadas as vendas de passagens aéreas de Patos de Minas Belo Horizonte, ida e volta quase R$ 710. TSE estuda medidas para evitar filas do segundo turno das eleições. É agora, no Jornal 30 Minutos. Em meio às discussões do projeto que pretende criar tarifa social para o transporte coletivo em Patos de Minas, a ser custeado pela Prefeitura, representantes da empresa participaram nesta terça-feira de audiência pública na Câmara Municipal. Eles pedem que o texto seja aprovado. O advogado da empresa pontuou sobre as questões abordadas durante a audiência e a importância da aprovação, ao seu ver, do projeto. Nós sabemos que uma tarifa que hoje já está em R$ 4,00 não é uma tarifa que seja a mais adequada, a mais módica para o usuário pagante. Mas nós temos um desequilíbrio econômico-financeiro que está medido, está admitido pelas ambas as partes. Aqui é uma divergência com relação à entrada de dados na planilha, mas nós percebemos que há necessidade urgente de fazer o reequilíbrio econômico-financeiro, de fixar uma tarifa técnica. E em razão disto, para não repassar esse aumento ao usuário pagante, foi proposto então esse projeto aqui da tarifa social, onde a diferença dessa repactuação seria arcada pelos cofres do município, de modo então que há uma política pública. O vereador José Luiz Borges presidiu a sessão que tratou do projeto de autoria do Executivo e que deve ser votado na próxima reunião ordinária. A gente conseguiu extrair bastante aqui, uma vez que tivemos vários questionamentos respondidos pela empresa e também pela prefeitura. Questão de determinação de rotas, frequências que ônibus fazem nos bairros, em toda a cidade, e a principal mesmo foi a tarifa social. O que me chama a atenção, que me deixa um pouco desconfortável, é a respeito de parte de representantes da prefeitura, em início de julho deste ano, decidirem que o valor da tarifa seria, da tarifa para quem faz o uso do ônibus, seria de R$ 5,67. E agora, alguns meses depois, esse valor é encontrado no valor de R$ 4,65. Então, criando aí a tarefa social, mantendo os R$ 4,00 para quem faz o uso do ônibus continuar pagando esses R$ 4,00, e os R$ 65,00 vem para a prefeitura pagar. Isso aí vai ser no prazo de quatro meses, e depois, mensalmente, como o representante da prefeitura falou, isso aí vai ser reavaliado para ver se vai continuar pagando esses R$ 65,00, ou se vai ser mais, ou se vai ser menos. E a gente tem que aguardar, ficar em cima e fiscalizar. Em instantes, aqui no 30 Minutos, a gente fala de vacinação. O Patos de Minas atinge meta contra polio, mas campanha é prorrogada. Cuidar da saúde é fundamental, e a Clínica Laboratório Mais Exames promove a ação especial neste Outubro Rosa. Confira aí. Atenção, Patos de Minas e região. Nesse sábado, dia 8 de outubro, terá a Blitz do Outubro Rosa na Clínica Laboratório Mais Exames, em parceria com a Farmácia Nacional e a Funerária Patense. Mamografia R$ 85,00, ultrassom com desconto especial, consulta com a ginecologista e exame preventivo a R$ 150,00, além de aferição de pressão e glicose gratuita. Brindes e muito mais. Participe. Outubro Rosa é na Mais Exames, em frente ao mercado municipal. Em Patos de Minas, 100% do público-alvo foi vacinado contra a poliomielite. Apesar disso, a campanha também foi prorrogada no município. Em Minas Gerais, a campanha de vacinação contra polio e multivacinação foi estendida até o dia 21 deste mês. No estado de Minas Gerais, essa campanha foi prorrogada até dia 21. Caso tenha uma criança que esteja fora dessa estimativa, ou que more fora, ou que esteja passando por aqui, que queira vacinar da polio, ainda pode procurar as unidades e, para completar os cartões, que essas vacinas estão na rotina. Mesmo com a extensão, em Patos de Minas, os números são satisfatórios. O município chegou a 100% do público-alvo de 6.300 crianças vacinado. Graças aos pais terem assumido as suas responsabilidades e bem como compromisso do pessoal das unidades de saúde terem se desdobrado, ido para as escolas, para as creches, nós conseguimos essa vitória de 100% das nossas crianças vacinadas. Apesar disso, outra situação acende o alerta. Por isso, faz-se necessário a vacinação contra a meningite, de adolescentes nascidos entre 2 de novembro de 2007 até 31 de dezembro de 2011, além de crianças de 5 a 10 anos que não tomaram a vacina na infância. É um cenário que preocupa a gente, visto que a gente está tendo surto em outros estados, e essa vacina está disponível para as crianças na primeira infância, para as crianças a gente tem uma cobertura satisfatória, está disponível também para todos os profissionais de saúde, aquela mesma classe que foi vacinada do Covid, os atendentes de farmácia, os entregadores, todas as classes mesmo do Covid, teve uma procura extremamente baixa, e a gente chama esses profissionais que procurem as unidades de saúde para se vacinarem contra a meningite, que é a meningite C, que está disponível, e para os adolescentes de 11 a menores de 15 anos, a vacina da meningite ACWY. É de extremamente importância a vacinação desses adolescentes, visto que é uma população, uma faixa etária muito susceptível ao adoecimento, porque ela é vacinada na primeira infância, e os anticorpos nessa faixa etária de adolescente, eles caem muito, e uma vacina extremamente cara que está disponível, e com uma procura muito baixa. Devido à escassez de doses, em Patos de Minas, a vacinação acontece em dois postos. A BCG, a gente está com uma cobertura baixa, né, é uma vacina que é feita ao nascer. Infelizmente, estamos passando por problemas de quantitativo de doses recebidas, e para isso a gente fez, se necessário, uma escala, feita apenas em dois postos de saúde da nossa cidade, que neste momento é no Alvorada e no Lagoa Grande. Já já aqui no 30 Minutos, previsão indica mais um dia de chuva intensa nas regiões do Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro, e chuvarada provoca estragos em Patos de Minas. As chuvas fortes podem vir acompanhadas de granizo, saiba por que este fenômeno ocorre. Na última segunda-feira, em São Gonçalo do Sapucaí, município que fica no sul mineiro, a chuva de granizo deixou centenas de casas sem telhado, e devido aos danos, a prefeitura chegou a decretar estado de calamidade pública. Em Belo Horizonte, alguns bairros também foram atingidos, além de cidades da região metropolitana da capital mineira. É muito comum a ocorrência de chuvas de granizo nessa época do ano, que caracteriza com o início da estação chuvosa. O que ocorre? Ocorre que nós temos uma grande massa de ar ascendente sobre a nossa região, devido à baixa pressão. Bom, se tem muita umidade nessa região, e uma massa de ar fria chega e eleva exatamente essa massa de ar muito rapidamente, formam nuvens que nós chamamos de cúmulos nimbos. Essas nuvens podem ter uma altitude de até 15, 16 quilômetros de altura, desde a sua parte superior até a sua base. O climatologista Dalberto Vieira explica que essas nuvens geralmente estão associadas a eventos meteorológicos extremos. Com a elevação muito rápida dessa umidade, não dá tempo da gotícula de água, da umidade do ar, formar gotinhas de chuva. O que elas vão formar? Cristais de gelo que vão se aglutinar uns com os outros, podendo formar pedras maiores ou menores. Elas perdem a sustentação da atmosfera e caem sobre a terra. Ele detalha que algumas das nuvens se dissolvem e caem em pequenas quantidades e diâmetros, que podem encobrir a superfície se assemelhando à neve. Mas afinal, é neve ou granizo? Então muitas vezes o pessoal fica, ah, será que está nevando no sul de Minas nessa época do ano? É impossível, basicamente a gente ter neve no sul de Minas nesse momento. A neve necessita de temperaturas abaixo de zero na superfície da terra, tá certo? A partícula, o cristal de gelo, ele não se dissolve durante o seu período de queda, tá ok? Nós podemos esperar isso na nossa região também. São massas de ar que são elevadas muito rapidamente e com muita quantidade de umidade. Pois é, as chuvas da noite desta terça-feira em Patos de Minas causaram estragos. Confira aí. As avenidas Deputado Binga e João Cirino, no bairro Nossa Senhora de Fátima, ficaram interditadas após a queda de várias árvores do canteiro central de ambas, causando transtornos no trânsito local, derrubando fios e provocando muita sujeira pelas ruas. Muitas das árvores já estavam podres, com raízes fracas, e não resistiram aos poucos minutos de chuva intensa. Um carro chegou a ser atingido. Por sorte, não tinha ninguém no veículo no momento. Já a rotatória que liga os bairros Alto da Colina, Jardim Esperança e Monjolo, ficou bastante alagada devido à falta de lugar para o escoamento da enxurrada. Pois é, e as chuvas fortes não vão dar trégua nas regiões do Alto Paranaíbe e Noroeste Mineiro. Veja aí os detalhes na Previsão do Tempo. Previsão do Tempo. Oferecimento New Color. Fotolivro pequeno, R$ 349. Fotolivro grande, R$ 499. O IMET emitiu novo alerta vermelho para chuvas fortes no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro, que podem vir acompanhadas de ventos intensos e até granizo. As temperaturas se mantêm estáveis. Em Patos de Minas, máxima de 30 graus nesta quarta-feira, e varia de 20 a 31 na quinta. Amanhã, em Coromandel, mínima prevista de 20 e máxima de 34 graus. Em São Gotardo e Lagoa Formosa, os termômetros marcam entre 20 e 28. E em Guimarães, mínima de 19 e máxima de 28 graus. Daqui a pouco aqui no 30 Minutos, você vai ver que o TSE estuda medidas para evitar filas no segundo turno das eleições. Iniciadas as vendas de passagens aéreas, Patos de Minas, Belo Horizonte, ida e volta quase R$ 710. Quarta-feira tem Espaço Feminino com Ludmila Bahia, ao vivo, às 18 horas, na NTV. Gente linda, vem comigo no Espaço Feminino desta quarta-feira. Vamos conversar com a deputada eleita de Patos de Minas, Ludmila Falcão. Falar sobre signos, das características a curiosidades. Tem perguntas? Já pode participar conosco pelo WhatsApp da NTV. E assista a programação pelo app, site e canal 8.1. Te espero ao vivo, às 18 horas. Até lá! Os voos da Azul, que ligam Patos de Minas a Belo Horizonte, serão iniciados em dezembro e as passagens já podem ser adquiridas. Os preços iniciais para ida e volta somam quase R$ 710. Os voos comerciais operados pela Azul, que ligarão Patos de Minas a Belo Horizonte, serão iniciados a partir de 13 de outubro. Os interessados já podem adquirir as passagens pelo site da companhia. Os valores começam a partir de R$ 374,33 de Belo Horizonte para Patos de Minas. No trecho contrário, Patos, ABH, R$ 334,90. Total de quase R$ 710,00, ida e volta. Os voos são diretos e serão operados às terças, quintas e aos sábados. De Belo Horizonte a Patos de Minas, às terças-feiras, os voos saem às 8h da manhã e às quintas e aos sábados, 8h20. Já de Patos de Minas para a capital mineira, às terças-feiras, os voos saem às 10h30 da manhã e quintas e sábados, 10h20 da manhã. O tempo médio de voo, conforme a Azul, é de uma hora e meia e o modelo da aeronave é o Cessna Gran Caravan. O TRE de Minas emitiu notas sobre eleitor que votou no lugar de outro na Escola Paulo Borges, em Patos de Minas. O tribunal afirma que não houve fraude, mas falha na identificação do eleitor e será feita por ação pela Polícia Federal. A Justiça Eleitoral Mineira vai orientar novamente os mesários sobre os procedimentos de identificação e habilitação de eleitores para o voto para que esse tipo de situação não se repita no segundo turno que acontece no dia 30 de outubro. Muitos eleitores reclamaram do tempo de espera na fila para votar no primeiro turno das eleições. Segundo o TSE, cerca de 7 milhões e meio de eleitores que decidiram ir às urnas em vez de optar pela abstenção, contribuíram para a demora. Além disso, a alteração na urna eletrônica, que incluiu um segundo de pausa até a confirmação entre um voto e outro, para verificação se o candidato escolhido estava correto, foi outro motivo. Mas a principal queixa foi com relação ao reconhecimento da biometria. Filas e mais filas. Esse foi o retrato de muitas sessões eleitorais no dia 2 de outubro. Com cinco candidatos para escolherem e a implantação da biometria, que não conseguiu verificar a identidade de todos, muitos esperaram por horas. Teve até quem desistiu de votar. Você também está descontente com a atual situação da eleição aqui no Areado, né? Com a fila interminável, não é verdade? Infelizmente, é brincadeira, chá. Eu estou aqui desde as 11 horas, na fila, meu irmão ficou ali agora, essas digitais. Por que não autorizaram os mesários a perguntar? Sabe de quem que é filho, todo mundo conhece. Pergunta a pessoa quem que é o pai, a mãe, e autorizar uma pessoa a votar, diz que não pode. Quanto não confirmar? Aí tem gente muito embora sem votar. Olha a imensidão da fila aí para você ver. Você também vai embora sem votar, né, velho? Poxa, pela primeira vez. 52 anos de idade, já votei em todas as eleições, vou deixar de votar. Não sei se a palavra certa é responsável ou irresponsável. Tomou um atitude dessa aqui, junto dessas todas as sessões, em duas só. Não pode. É um absurdo. Eram dez sessões, transformei em duas, né? Em duas. Olha como está aí. Infelizmente, a gente não pode ficar aqui, chá. É verdade. A gente é obrigado a tirar o dia para vir e voltar. A gente tem os compromissos da gente, as obrigações da gente estão atindo. A gente deixa, está deixando de fazer lá, mas não foi vários. É o amigo meu que está aí, foi embora. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, disse nesta terça-feira que os eleitores não devem enfrentar filas no segundo turno, em 30 de outubro. Além de menos candidatos, os problemas com a biometria estão sob análise. O Tribunal Superior Eleitoral já está planilhando e tomando todas as medidas necessárias para que as filas que ocorreram em algumas sessões eleitorais não voltem a ocorrer no próximo domingo, dia 30, no próximo turno. Isso será realizado para que o eleitor tenha uma votação mais confortável. Então, aos eleitores e eleitoras que eventualmente no domingo pegaram fila, saibam que junto com os TREs o problema está sendo equacionado, ainda mais porque no segundo turno só se vota em alguns estados um único voto, não cinco com vários números, um único voto para presidente e em outros estados dois votos para presidente e para governador do estado. Apesar do contratempo, Moraes voltou a afirmar da transparência, integridade e segurança das urnas eletrônicas. A total segurança, transparência e auditividade das urnas eletrônicas. As nossas urnas eletrônicas mostraram novamente que não há no mundo uma eleição tão segura, tão confiável, tão auditável e com apuração tão rápida quanto as eleições brasileiras. Os testes de integridade também confirmaram o sucesso do sistema eleitoral do Brasil. Sucesso total no teste de integridade com as 641 urnas e no projeto piloto do teste de integridade com biometria nas 58 urnas que foram realizadas ou foram testadas em 19 estados e no Distrito Federal. Cresceu o número de deputados que vão representar as regiões do Alto Paranaíba, Noroeste e Triângulo Mineiro na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa de Minas. De 12 passaram para 17, são oito deputados federais e nove estaduais. Confira aí. Uberlândia foi a cidade que elegeu o maior número de representantes na região. São sete ao todo. Para o cargo de deputado federal, o Elton Prado do PROS foi reeleito para o quarto mandato com 126.214 votos. Também foram eleitas pela primeira vez Dandara do PT com 86.034 votos e Paula Junqueira do PP com 77.990 votos. Para o cargo de deputado estadual por Uberlândia, Elismar Prado do PROS foi reeleito para o quarto mandato com 83.344 votos. Leônio de Bolsas do PSDB foi reeleito para o sexto mandato com 69.355 votos. Arnaldo foi reeleito para o segundo mandato pela União Brasil com 61.059 votos. Pela primeira vez vai ocupar uma cadeira na Assembleia Mineira Cristiano Caporezzo do PL com 52.168 votos recebidos. Araguari teve dois candidatos reeleitos. O deputado federal Zé Vitor do PL com 152.748 votos. E para deputado estadual, Raul Belém do Cidadania com 76.329 votos. Ituiutaba teve André Janones do Avante reeleito para deputado federal com o segundo melhor desempenho do estado. Recebeu 238.967 votos. Iturama elegeu Zé Silva do Solidariedade para o segundo mandato como deputado federal, que desta vez obteve 86.042 votos. Maurício do Vôlei do PL foi eleito pela primeira vez com 83.395 votos. Patrocínio agora terá também uma representante na Assembleia Legislativa de Minas. Maria Clara Marra, do Democracia Cristã, obteve 42.415 votos. Grace Elias foi reconduzida para o segundo mandato como deputada federal e nestas eleições conquistou 110.346 votos. Por Araxá, foi reeleito para o quarto mandato Bosco do Cidadania com 70.807 votos. Paracatu elegeu a deputada estadual Marli Ribeiro do PSC com 31.340 votos. E por Patos de Minas, Ludmila Falcão, do Podemos, foi eleita deputada estadual com 59.381 votos. O Beraba, por exemplo, que teve um deputado federal e estadual eleitos em 2018, não elegeu nenhum nas eleições deste ano. 30 Minutos ficando por aqui com esta informação, voltando amanhã, a partir das 11h30 da manhã, eu recebo o Gui Boaventura, que vai ficar aí te fazendo companhia, Gui. Boa tarde. Olá, Daí, boa tarde, tudo bem? Estou aqui brigando contra um espirro, você acredita? É? Ele tem, mas saiu o espirro? Você está brigando para não espirrar, Gui? Estou brigando para não espirrar. Eita, rapaz, que hora é rata desse espirro aí? Parecendo que cheirou rapé. Lembra do rapé, não? De mais da conta. Aí saiu espirrando, né? Mas e aí, está tudo bem? Menina adorava malinar no rapé, né? Sair espirrando. Tudo bem, choveu, estou mais satisfeito, gosto muito de chuva, apesar que ontem ela veio trazendo uns estragos aí, a gente até mostrou no News ontem, né? Mas fica mais gostoso o clima, aí aquela sequidão melhora, a umidade eletiva do África melhor. É, ontem choveu, choveu, e teve uma questão de uma roda de vento aí, né? Passou lá no alto da cidade, jogou árvore no chão, passou lá no Campo Alegre, ali perto de Santana de Patos, ali, fez um estrago danado lá em algumas fazendas, né? Choveu, granizo. Não é granito, não. Opa, vai espirrar. Perdão. Saúde, companheiro. Perdão. Mas não teve jeito. Não escapou do espirro, é assim mesmo, faz parte. Você acredita que apresentador, repórter, também espirra, né? Pois é, porra. Tosse. Porra acha que não, né? Se brincar isso, eu vou sair de novo de cena, tá? Dá sua licença. Vai lá. Esse é o momento do espirro, saiu de cena para espirrar o Gui. Não é de ferro, né? Fazer o quê? Pode trazer ele de volta que ele já está pronto aí, ó. Voltei aí. Opa! Vamos ver se para o espirro. Tem uma mudança de clima aí que está deixando assim, Gui. Não é? Ou algum pozinho aí que você... É, mas isso passa logo. Faz parte, então. Se brincar, isso vira meme aí, né? Ô, rapaz. Com a internet, ninguém escapa. Como se fosse um negócio do outro mundo, né? Ninguém escapa, hein? Mas é isso. Vou deixar você trabalhar, então. Cuidado com o espirro, hein? Nós temos um minuto ainda. Tem um minuto? Me conta aí o assunto bom da quarta-feira. Quarta-feira? Quarta-feira está meio devagar, né? Está tranquila. Não tem muito assunto, não. O assunto bom que hoje tem rodada de futebol, rapaz. Pois é. Falar de futebol é bom, hein? Hoje tem. Não posso esquecer. Eu queria saber, inclusive, se é o palpite aí, ó. Palpite de quê? O Pulício empatou ontem, né? O Pulício jogou ontem. Pois é. Empatou ontem. Dois a dois. Hoje tem Cruzeiro. Já está classificado pela Série A. Já é... Eu empatei ontem, mas ganhei hoje. É, já é campeão. Fágua contada. Mas o Cruzeiro quer uma marca, né? O Vasco também se deu mal. O Vasco, né? De ficar duro aí. Pois é. E essa classificação nessa reta final agora precisa ficar muito... O Goatletes precisa vencer hoje também, viu? O Goatletes precisa vencer. Ele está querendo ganhar o quê? Ele quer se classificar para Libertadores, hein? Pelo menos na prévia. Pelo menos na prévia. Pelo menos na prévia. Se dá uma merquinha, passa na frente dele e aí o bicho pega, né? O Internacional que joga com ele quer se aproximar do Palmeiras. Tem dez pontos de diferença aí, mas ainda está nesse sonho. Não, isso aí não tem jeito mais. Então deve ser um jogo bom, né? O Palmeiras já é campeão, já. O Palmeiras é. Agora, eu quero saber o seguinte. Quando é que a gente vai começar a falar de Copa do Mundo? A Copa do Mundo é o mês que vem, né? Já é o mês que vem. E a gente, nós não estamos falando nada. A política dominou a opinião pública no Brasil. A pauta é sua política, né? Eu nunca vi o povo tão interessado por política como está agora. Eu acho que isso é bacana, é bom, né? E tanto é que é uma constatação que ninguém ainda falou de Copa do Mundo. E a outra coisa, eu já vi a cidade se preparando para o Natal, rapaz. Você já viu que já estão começando a preparar os enfeites de Natal, aquela iluminação e tal, já está sendo colocada aí na cidade? Que bacana. Então, antecipou até o Natal, mas a Copa ninguém fala nada. Ninguém fala nada. O povo está muito interessado na Copa não, viu, Gui? E você que é um crítico da nossa seleção, também não está muito interessado. Não, eu estou interessado. Na Copa do Mundo, eu estou interessado. Você só não confia, né? É o melhor do futebol no mundo, né? É maravilhoso. Pena que nós não estamos tão bem assim. Pelo menos, o time brasileiro é o seguinte. Deu a liga, entrou lá no campo. Deu a liga, não perde para ninguém. Exatamente. Mas o duro é dar essa liga aí. Vamos ver se dá esse ano na Copa do Mundo. Então está certo. Então vamos lá. Te encontro amanhã aqui. Você está de folga hoje do News, né? Eu estou. Mas amanhã a gente se encontra aqui. Um abraço. Você está me explorando demais. Até mais. Até mais. Tchau.